Fala pessoal, aqui é o Rafa, vim trazer pra vocês aqui mais um vídeo de Lineage 2 Tô aqui no servidor oficial europeu E mostrar pra vocês aqui algumas coisas em relação a Shadow Weapons Eu tenho aqui uma Shadow Cutter e uma Shadow Shaper Vou pegar aqui e vou estourar essa Shadow Shaper Vou clicar com o botão direito Tem aqui a Shadow Shaper Vou até equipar aqui pra vocês dar uma olhada na arma Beleza Esse NPC aqui em Glúdio, a gente tá em Glúdio Do lado da Dark Elf Guild NPC NET Vou desequipar a arma aqui Beleza Tem uma opção aqui, Change the Shadow Weapon Type Ou seja, vamos mudar o tipo de Shadow Weapon Cadê a Shadow Cutter? Aqui a gente tem a Shadow Cutter, tá vendo? A gente pode pegar essa Shadow Cutter e trocar por uma, por exemplo, uma Shadow Retributor Tá vendo? O que ele exige? 4 Gemstone R Você pode comprar essas Gemstones no Mamon Eu tenho 15 aqui, ó Vou fazer a troca, vou pegar a Retributor, que ela vale mais Ela é mais valiosa aqui no servidor Eu vou dar um Exchange aqui Beleza Tô com mais uma Retributor aqui, tá vendo? Então eu tinha Já uma mais 4, agora eu tô com uma mais 0 também Então o pessoal, às vezes, quer comprar um arco Quer comprar uma... Não tá achando, né? A arma Shadow que você quer num jogo pra comprar dos players É só comprar 4 Gemstone R no Mamon E vir aqui no NPC NET e trocar NETI, não sei como pronuncia Refugiada NETI Beleza Aí você troca Pela Shadow Weapon Tranquilo Vou colocar minha arma de volta aqui Outra dica que o pessoal vem me falando Vem me perguntando É quando o pessoal que tá começando a jogar Quando você pega mentor, né? De algum player Quando você termina e pega 85 Você Vai ganhar um certificadozinho Chamado Mentir Certificate Tá aqui, ó Que é o diploma, né? E quando você Tá com esse diploma Você troca o teu certificado Por... Por esses diplomas aqui no... No NPC Mentor Guide aqui O pessoal clica aqui, ó Eu gostaria de trocar meu Certificado de Mentir Por um diploma Então a hora que você troca aqui E troca esse certificado pelo diploma Que você ganha quando você pega 85 E vira a quarta... A quarta job Você vence no NPC aqui E troca Trocou? Você usa o diploma na última opção Que você pode comprar Soul Shot Roupas E armadura e arma Top... Top não R85 Que é a Requiem, né? Requiem... Requiem Buster Requiem Caster E a roupa é a Imortal Tá vendo? Dá pra você comprar E ativar o bônus dela Outra coisa que o pessoal Me pergunta também Quando você termina de pegar Quando você termina de pegar O seu set R-grade Ele não tá completo ainda Ele não tá ativado os bônus Então você tem que vir aqui No Blacksmith Falar com... Normalmente o chefe do Blacksmith Deve ser esse Pinter aqui É o Pinter Aqui, R-grade Set Options Vai aparecer aqui Na primeira opção Os sets Aqui Não tem nenhum set aqui Pra você poder colocar No meu caso aqui Tem Magic Type Tá vendo? Todas as... As partes do set Tem Magic Type Hobby Magic Type Hobby Porque tem outra opção Tem Enchanter Sete Light Tem Assassin Sete Heavy Tem... Pra defesa Pra ataque Então você tem que vir aqui Gastar um dinheirinho E colocar Tá vendo? O meu set Seraf Que é o... Que é o set 95 Também Já coloquei Magic Type Tá vendo? Ele dá bônus Então você não pode esquecer De colocar esses bônus Aqui no Blacksmith Beleza? Acho que é isso Queria mostrar pra vocês Aqui essas dicas Aqui no servidor oficial europeu Basicamente foi a dica Da... Das Shadow Weapons Ali Das armas Shadow E... Do certificado de mentir Que você pode trocar por roupas R-grade Que eu até tenho aqui Pra mostrar pra vocês Aqui E... Também No Blacksmith Que você pega o seu set Você coloca Qual tipo Que você quer que ele tenha bônus No meu caso aqui Eu coloquei Magic Type Que eu quero priorizar depois A minha bem classe De maga Que é a Sai Hassil Galera Se curtiu o vídeo Deixa um like E se inscreve Pra nós Se você não é inscrito Se quiser me achar No Facebook É facebook.com Barra Rafa Pebraga E é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau